Sejam bem-vindos ao Cripto Café. Eu sou o Malman, vosso taberneiro de serviço. Comigo tenho três artistas, o Kiko, Riklas e o Fubrocas. Olá minha gente. Olá. Da minha terra. Da minha terra. Eu quase podes chamar retardados, mas acho que ainda sou o Riklas é que é. Sim, só eu é que ainda sou. Ainda és. Por acaso estou a mentir, falei com o Fubrocas em off e acho que agora também é. Também sou. 50% do Cripto Café retardado. A não ser que o Kiko, não sei. O Kiko não parece que tenha perfil de especulador. Mas pronto, vamos falar um bocadinho da GameStop. O Riklas, para quem ouviu o nosso episódio a semana passada, já nos tinha falado que andavam a pampar stocks, ações de bolsa. Yes. E já morri bastante a semana passada à custa disso. Queres-nos dar um insight? O que é que se passou novamente, Riklas? Posso dar, basicamente, depois de nós falarmos. No dia a seguir, o preço triplicou. Chegou aos 400 dólares. GameStop chegou aos 400 dólares. E alguém comprou aos 400 dólares. Entre nós. Entre nós. Pronto. Já somos dois. E depois começou a cair no fim de semana por causa do escândalo da Robinhood, não poder servir os clientes, porque não tinha liquidez para cobrir as longues todas, caso começassem a ser liquidadas. Ou seja, tivemos uma espécie de sabotagem no pump. A Robinhood, já agora para os nossos ouvintes, é uma corretora de ações, e acho que eles também têm em cripto, pessoalmente não usa a aplicação. E eles tiveram os seus ratings no Google em chamas porque as pessoas não gostaram muito. Na verdade. Vocês acham que a jogada da Robinhood foi a melhor? Era a única possível? Não. É difícil dizer sem estar lá dentro, sinceramente. A única coisa que me preocupa, isto basicamente é muito complicado, mas das duas uma, ou eles teriam que ter preparado antes para aquilo que aconteceu, ou não se tendo preparado, aquilo que fizeram era mesmo a única opção. Porque, para cumprirem com as raças de capital que os reguladores mandam, tiveram que parar a negociação daqueles ativos. Mas hoje não pararam. Pois é isso. Mas fizeram um bocadinho pior. O grave é que eles proibiram a compra, mas não proibiram a venda. Exatamente. Não proibiram a venda porque a venda não impacta os capitais da raça e da empresa. Pá, isso é tão dúbio que pronto, que é o quê? Tudo bem. Mas é verdade. Não tudo dito não é verdade, mas é dúbio. Estás a ver? Sim, sim. Comprar só podes vender. Isso é manipulação clara. Sim, mas valia fechar tudo e pronto. Exato. Fechar tudo eu aceito. Fechar tudo é um gajo que é tipo Coinbase. Não aceita as inscrições ou ninguém faz trading e acabou a conversa. Certo, certo. Agora... Eu concordo que isso teria sido a melhor opção. Isso eu concordo. A opção legal, no fundo. Porque eu acho que o que eles fizeram no fundo é legal, não é? Tipo, de alguma forma há de ser legal, parece-me a mim, mas pronto. Sim, eles acabaram por manipular a ação. Sim. Parece-me a mim, mas pronto. Mas eu também disse que já sabes que eu percebo pouco. Desculpa, eu tenho interrompido. E pronto, lembrem-se que foi por isso que criámos cripto. E pronto, é o que eu tenho um bocado a dizer sobre isso. Eu disse, vamos, andamos? Não, não. Para não permitir que se faça esse tipo de esquema, não é? Sim, claro, claro. Agora isso só não acontece se for descentralizado. A questão é que a maior parte das transações em cripto são centralizadas. Pois. Continuam a ser centralizadas. Sim. Pois, sim, sim, exato, exato, exato. Sim, sim. Foi um bom use case para a Padefi, da Centralized Finance. E aí tudo depois, pronto. Mas pronto, ainda está muito verde, mas sim, agora vimos que se calhar faz algum sentido. As coisas evoluírem mais nesse sentido, claro. Certo. Uma forma de termos as ações de forma descentralizada. Por acaso, aí é uma coisa que eu até posso dizer que acho que até a Padefi está um bocadinho melhor protegido, porque tem um fator de colateralização de sete ou oito ou nove vezes. Exato. Exatamente. Em relação ao capital inicial. Pois. Exatamente. Lá está este exemplo, também é outro que, pá, não se esqueçam quando ouvirem falar em reservas fracionais. Lembrem-se destes vizentos. Pois, já acontecem coisas... Sim, o que aconteceu com a GameStop... Aqui o problema não é de reserva fracional. Se quiser depois explico mais aí. Mas, Geber, o que aconteceu com a GameStop, e na altura o Currículos falou nisto a semana passada eu não entendi, é que o que os retardados e autistas da Wall Street PEP estavam a tentar fazer... Nós, sim. Era fazer um short squeeze do Jets Funds, ou seja, dos fundos de investimento que estavam bastante investidos na venda do ativo, que tinham apostado bastante na descida dele. O que estas pessoas fizeram foi fazer com que o preço se fisse de tal maneira que eles fossem obrigados a fechar posição. Sim, e quando são obrigados a fechar posição têm que comprar as ações de volta para pagarem os empréstimos e fazem com que o preço suba ainda mais. Foi isso que aconteceu. Isto chegou a acontecer, tu tens informação disso? Sim. Sei que há notícias que eles fizeram, mas não tenho certeza se são fidedignas. Sim, mas também houve notícias que a certo ponto depois também pararam as shorts. Se eles tiraram uma parte das shorts depois, sim, pois... O problema é que a gente não tem informação para elas não terem liquidadas. Mas por isso é que precisamos de cripto. Por isso é que precisamos de transparência. Exatamente. Seja com cripto ou seja com outra coisa qualquer. Sim. Sim. Exato. Não é isso. Repara, tu também com uma exchange centralizada. Mesmo que, por exemplo, assumindo que existem várias versões, por exemplo, tens a Uniswap, a SushiSwap, blá blá blá. Uma que retira a hipótese de alguém comprar, que eu acho que é muito difícil, mas pronto. Haverá outra que consegue... Haverá outra que consegue rapidamente substituir isso, estás a ver? Ou seja... Como é que exchange centralizada não te pode tirar essa opção? Esse é o primeiro ponto. Exato. Consegue no UI, basicamente, mas pronto, eles não fazem... Consegues. Mas tens que conseguir no contrato, porque se tiveres um evento catastrófico em que não estejas colateralizado o suficiente, tens que parar a negociação. Por exemplo? Pronto. Isso já não é 100% descentralizado. É descentralizado. Tem o contrato mal feito para a quantidade que tem, que é o mesmo problema que aconteceria, ou melhor, é o paralelo com a GameStop, com o que aconteceu com a Robin Hood, aliás. Ok. Pode acontecer. Sim, pode acontecer. Porque estás a ver... Olha o nível de colateralização que é preciso para corresponder a todas as ordens. Sim. É enorme. É enorme. É enorme. Se tu tiveres leverage 10 vezes, tens que ter 10 vezes dos fundos em capital da exchange para cobrir os margens dos clientes. Exatamente. Exatamente. Sim, sim. Estavas a dizer que em Defi é possível parar o contrato? Essa parte eu não... Sim, tu podes ter... Repara, qualquer contrato pode ter uma função em que pode simplesmente ser a falta, não é? O contrato pode ser para usar, neste caso. Podes ter um circuit breaker. Exato. Se a liquidez é igual a X... Acontecer. Exatamente. E eu acho que a maior parte delas tem, para ser sincero. Pronto, ok. Mas aí continua a ser descentralizado, certo? Sim. É apenas uma condição dentro do contrato, mas o contrato não está no código. Sim. Não é alguém que vai lá e desliga. Pronto, aí concordo, certo. Mas tu podes ter alguém que vai lá e desliga se acontecer alguma coisa, não é? Não é que eu esteja a dizer que isto é bom ou mau, tu só simplesmente a dizer o que podes ter, no fundo. Pronto, mas aí já tiras a parte da descentralização. Sim, para algumas coisas sim, claro. O que é muito giro isto da GME é que vem-nos trazer a público ou tornar mais visível estes fundos de investimento que não gostam de regulação, mas quando é ao contrário, quando estão a ser comidos pelo retail começam a gostar mais da regulação e até por ela. Sim, e mais que isso, é que eles mostram-lhes que também há um conjunto de pessoas que estão um bocadinho overexposed, ou seja, estão demasiado dispostas e é por causa desse tipo de merdas que depois, tipo, há crises como a 2008, que foram literalmente por causa da crise do Subprime, que é uma coisa muito semelhante ao que aconteceu aqui, mas é diferente, mas é parecido de algumas coisas. Parecido, mas é ao contrário. De cascata. Exato, é ao contrário, sim. Bom, não é do outro mercado, não é bem da mesma coisa que do outro mercado, mas pronto. Mas aqui a ideia é que, tipo, tu querias um efeito de cascata que é incontrolável, Pronto, é esse o ponto. Sim, o efeito é o mesmo. Não pareceu, mas são problemas muito semelhantes. Exatamente. Quando uma empresa como a Robinhood tem em dois dias de fazer um raise de 3 bilhões e meio de capital, tipo, por acaso a economia está boa e os fundos têm esse capital para investir, porque se não tivessem, enfim, quer dizer, ficava a Robinhood em cumprimento, acho que nem havia propriamente um problema de ruptura de capital, mas ficava a Robinhood em cumprimento, que era um problema para eles. Bem, entretanto, acho que queimámos alguns fundos de investimento, o que as pessoas da internet gostam muito, e pronto. Epá, não sabes que há fundos de investimento, aliás, uma grande parte dos fundos de investimento têm um bom pato, ainda bem que eles existem, e eles têm um bom propósito agora. Epá, eu percebo que seja um negócio shortar, tipo, fazer short de empresas, não é? Porque, pá, um gasto também, se existe o mercado de país, um gasto também deve poder exercer o seu direito de dizer, pá, que eu acho que aquela empresa vai se lixar, porque sei lá, está mal no negócio, whatever. Epá, mas pronto, mas uma das coisas que, por acaso, pelo menos a mim abri um bocadinho os olhos, é perceber que, tipo, isso também é um impacto real, uma empresa real, não é? Ou seja, o facto de um gasto estar a pôr as ações de uma empresa para baixo também significa que aquela empresa não vai facilmente ao mercado, tipo, buscar capital, etc. Ou seja, é um conjunto de merdas que acontecem por causa disso. E há uma certa ironia aqui nisto, porque... Óbvio que fazer isso é das regras do mercado e qualquer um pode fazer, não é? Mas o conluio de vários se juntarem para refugerem, se calhar já não. Mas é exatamente disso que eles estão a queixar agora relativamente aos usos do Reddit. Ou seja... Mais ou menos... Mas repara, mas aquilo que me deixa mesmo, pá, satisfeito é perceber que, porra, como é que estes fãs têm medo, tipo, de um grupo de gajos, tipo, pá, que têm steamy checks, meu, que têm 600 dólares, 1.000 dólares, pá, pelo amor de Deus, é ridículo. Porque eles percebem que o problema é que 6 milhões, que era, na altura, o subreddit tinha, acho eu, cerca de 6 milhões. Se 6 milhões comprarem uma ação a 20 dólares, isso tem um peso, não é? Não, não, não. Eu percebo qual é o impacto disso, não? O que eu estou a dizer é que lá as piadas... E é disso, é disso, é disso que eles têm medo. Não é deste grupo em si, é do efeito psicológico que isto se entra na cabeça das pessoas, vira o mercado do aberto e eles deixam de ser atuarãs. Sim, mas eu acho que... E centraliza o mercado, é disso que eles têm medo. Mas isso já aconteceu, não é? Ou seja, não aconteceu. Pronto, mas eles deram um impulso gigante para isso que acontecesse, que foi. Claro. Esta merda da Robin Hood, pá, obrigado, meu, a sério, eu fico a mesmo super. Sim, claro. Um dos motivos que me levou a comprar a GMI é para participar nesta merda foi porque o que eu percebi logo é que isto vai trazer boa da volta para o Bitcoin, não é? É óbvio, não é? Este problema que está a acontecer vai abrir os olhos a uma porradão de pessoas que, peraí, isto ali com o Bitcoin, isto não acontece. Pá, aqui é uma vantagem grande, não é? Sim. Eu gostei de vê-los a chorar, só porque sim. Sim, o forte é-me rir esta semana, foi giro. Agradeço hoje a ti e a ti e a ti e a Rícolas porque vocês fizeram parte do grupo de pessoas que me fez rir bastante esta semana. Olha, esse é o meu objetivo, por isso, fico feliz para ver estas discussões para isso. Os mim mesmo. Estou cá para o entretenimento. Pá, eu te posso dizer que fiz um grande mimo, por acaso. Pá, a melhor coisa que fizeste até foi, não quer dizer, foi a minha filha, mas pronto, mas sem ser isso, obviamente, foi esse mimo, foi esse mimo. Foi muito bom. A tua filha já é do ano passado, pá. Foda-se a minha filha já é do ano passado, tens razão. Desculpa. Desculpa, querida, quando ouviso isto. Mas sim, eu concordo com vocês e é giro. Vocês mandarem o mercado abaixo só por diversão. Não. E, pronto, e depois o Reddit que ainda estamos é 2 de Fevereiro e já teve duas vezes nas notícias. Exato. Uma por mandar o Capitólio, por tomarem o Capitólio e outra agora por Wall Street. Está a ser um ano interessante no Reddit. Pronto. O Reddit a semana passada teve boé dias em baixo. Sim. Foi ridículo. Aquilo estava com um peso enorme. Sim. Não era só Wall Street Bets. Quer dizer, por causa do Wall Street Bets estava o Reddit toda a ganhar. Sim, não, até o Bitcoin subiu, todos subiram o número de utilizadores e... Pois é, era isso que eu ia perguntar. Vocês estavam a contar que a seguir Wall Street Bets fosse instantaneamente parar para cripto? O DOTS começou logo a pampar também, lá em meio da semana. Vocês contavam com isso? Acho que sim. Porque há uma força na comunidade cripto para fazer espalhar coisas na internet. Exato. E não me admira, sinceramente. E envolvendo o Reddit e o 4chan e por aí fora, já sabes que são rastilhos. Pois é. O 4chan foi uma das melhores coisas que alguém inventou, posso dizer, falando-se. É top. Já agora que nós estamos aqui a falar isto e a falar disto com bastante entusiasmo, mas as pessoas que pensarem em investir tanto em GME, como em DOTS, como outra coisa qualquer, cuidado. O mais provável é perderem o dinheiro. Sim. E acho que nós todos aqui temos consciência disso e acho que é bom também passar essa mensagem. Sim, eu conheço pessoas que compraram GME a saber que vão perder dinheiro, mas só para não vender. Exato. Só para ter coopera. Ok. Sim, mas essas estão conscientes. Claro. Sim, sim, sim. Agora também houve muitas pessoas que pensaram na inconsciência de... Vai continuar a subir. Pá, eu... Eu tenho que dizer, acho que era um dólar, que eu acho que é uma estupidez. Eu já falei com o Fubrocas, o Fubrocas acha que vai acontecer em breve. Eu acho que vai acontecer. Eu acho que vai acontecer. Mas eu acho que a curto prazo é uma estupidez. Não, não. A curto prazo, sim. Mas, pá, mas ponto número um, eu tenho de fomentar essa loucura. Pá, eu tenho de fomentar a loucura, por isso eu vou dizer que vai acontecer. Eu vou dizer que DODGE vai chegar a um dólar. Malta, quem tem DODGE, pá, guardem-nos com todo o seu fim. Aquela teoria que tens que dizer e imaginar uma coisa para que ela aconteça, não é? Exato. Vocês têm de acreditar, pá. Quem tem DODGE, têm de acreditar com o máximo de convicção. Porque é que ele vai pampar por um dólar. Vocês vão ver. Não me admira que acontece. Mas, nessa altura, Bitcoin valeu para aí um milhão. Para aí. Talvez. Talvez. É uma questão de tempo, exatamente. Eu, por acaso, aproveitei para despachar o DODGE, que já andava aqui a bailar na minha carteira há algum tempo. Mas vou voltar. Já não vais ao mundo, já não vais ao mundo, mundo. Vou, vou, vou. Vou voltar a carregar. Ah. Vou voltar a carregar. Comprar os DODGE, DODGE. Os 20, 25 Satoshis são sempre um bom sitio para voltar a carregar. Exatamente. Exatamente. É certinho. É que não falha. Até a Mia Khalifa entrou em DODGE. Espetáculo. E arrependeu-se muito rápido. E arrependeu-se muito rápido. Acho que ela se arrependeu mais rápido de entrar em DODGE do que ter começado a fazer filmes porno. Acho que assim. Ok. Acho que estamos bem demarcados. Já que falámos muita coisa onde o pessoal pode torrar dinheiro, já chega por agora. É pá, agora deixa-me só meter mais um tópico nisso. Diz. Diz. Porque acho que depois revelou outra coisa interessante que é a desinformação das redes descentralizadas, como a nossa. Por exemplo, o Wall Street Bets começou a dizer, ou houve malta do Wall Street Bets, começou a dizer para apostarem em prata, comprar em prata. Sim. Que é a cena mais ridícula de sempre. Porque esses fundos de investimento e os maiores bancos que eles estavam supostamente a tentar fazer short squeeze, estão super investidos em prata. Sim. Ou seja, é completamente contraproducente para aquilo que eles estavam a tentar fazer. Sim. E então criou-se ali um riff no meio da comunidade em que uns diziam, é agora fazer longa prata. E depois os outros chamarem a atenção, é pá, esperem lá que isso não vai resultar que os fundos têm todos bem prata. Claro. E a prata subiu 10% a 20% e depois 10% a 20% outra vez. Sim. Eu por acaso a prata até comprei e ganhei, literalmente comprei e depois vendi mais por 10%, literalmente ganhei esses 10%. Mas até já tinha alguma prata antes, meu. Mas a prata, tipo, está bom para comprar agora porque estava a dar baixa em relação a horas, por isso. De qualquer maneira, yeah. Mas já não tem a ver com gripe, é por isso. Vamos escolher esse assunto. Exatamente. Vamos falar então de um político? Não. Não. Esta semana na Esquerda.net tivemos a opinião do Francisco Lassan sobre Bitcoin, intitulada de Bitcoin alta da moeda falsa. Bitcoin alta vírgula moeda falsa. Estava aqui a ler o URL. Vocês leram o artigo? Eu li. Eu também. Sim, pronto. Tem a opinião? Já tinha saído no jornal há duas semanas. Ah, ok. Estamos a ler isto com delay. Com delay. Exato. O que é que vocês têm a dizer sobre a opinião do Francisco Lassan sobre as moedas digitais? Se calhar comece pelo Kiko. Acho que é mais um daqueles casos em que, infelizmente, o senhor deve estar um bocado mal informado. E acho que depois, por causa disso, depois também tira para ali umas conclusões que não se entendem muito bem. Eu, por acaso, acho que ele está informado, mas tendo ele um biés político, leva-o a tirar outras conclusões. Sim, um bocado isso também. Sim, está um bocado preso ali à ideia de que isto é um completo à direita para destruir o meu Estado de Direito. Eu não sei. Mas, sim, é um bocado. Concordo. O que é que achaste, Rícolas? Opa, é uma pena que ele comece por um pressuposto completamente errado, que é o de que a alta da moeda vem alimentada de boatos de empresas grandes a comprar muito da moeda, que não são boatos. Se ele tivesse realmente investigado um bocadinho, se calhar havia que há investimento a sério que não são boatos, são factos. Bastava-lhe isso para, se calhar, começar a pensar um bocado mais na coisa. E depois, como é óbvio, apenas refere à utilização da criptomoeda como meio de transação para fins ilegais. Sim, eu tenho aqui a ponte. As criptomoedas servem para um tipo especial de transações, as que procuram evitar ser rastreadas, ou seja, crime. Ou seja, só essas é que são as que procuram não ter raste. Sim. Desculpa que eu te diga, Kiko, mas tu és um criminoso. Claro, claro. E para outras agentes, serve como acumulação de capital. Pronto, aqui já está a parte do viés dele político, que a acumulação de capital é mau. Exatamente. True. Tens opinião, por favor, Brocas? Claro. Não, se eu tenho opinião, tenho. Tenho opinião, mas é um bocadinho de encontro o que você já estava a dizer, no fundo. Pá, não vou conseguir acrescentar a grande coisa. Pá, não acho que ele tenha bem noção do que ele está a dizer. Pronto, acho que não percebe bem o que é Bitcoin ainda. Mas, no fundo, acho que ele não percebe o que é dinheiro na moeda. Acho que, sei lá, se perceber, pior ainda para ele a minha opinião. Ou seja, ainda tenho uma pior opinião dele. Mas, de qualquer forma... Ele está no contrato político em que ele está. Sim. Ele acredita que as moedas, o dinheiro deve ser controlado pelo banco central do país. Veja. É uma coisa que eu tenho visto das pessoas que estão mais à esquerda. Pá, o que eu acho que ele falha a ver é que as moedas, na verdade, são públicas. Mas, repara-me, isto é difícil. E não é isto. E tu aí tens de voltar... Eu gosto sempre de ir um passo atrás porque, pá, tu não és tu. No fundo, o exemplo que estavas a dar é sempre o mesmo exemplo de, basicamente, trocar um bocadinho o dinheiro pela moeda. Porque tu até podes ter duas coisas, não é? Tu podes ter moeda e podes ter dinheiro. Que, no fundo, a Bitcoin é dinheiro porque podes não utilizá-la para trocas em si, mas, no fundo, ao longo do tempo ela vai acabar por servir para guardar valor. Apesar de que também serve como meio de troca, não é? Mas pronto. Mas eu acho que isso é que é o ponto, para mim, é o ponto crítico que discorda sempre, que é a utilização desses termos, tipo, como se fossem homónimos, não é? Ou seja, porque, no fundo, não são. Porque dinheiro e moeda não são mesmo a tecnologia, são tecnologias diferentes. E, pá, é muito mais fácil, utilizando a tecnologia da moeda, de subjugar, tipo, uma economia ao que tu queres. E que não é tão fácil fazer com a tecnologia de dinheiro. Mas pronto, mas é o que é. Eu sugeria, juntávamos o Louçã com o Miguel Souza Tavares e ponhamos, não sei, a... É, pá, o Louçã sempre teve algo um bocadinho mais... com mais sentido. Sim, sim. Desinformação, mas sempre fez algum sentido dentro da desinformação que tem. O outro é só o comentador. O Miguel Souza Tavares só disse mesmo esterco, portanto, não estão ao mesmo nível. Também concordo contigo, Ricos. Ok, ele diz que, sendo assim, está em curso um processo de privatização das moedas. Era o que estávamos a falar. E dá como exemplo o Facebook. E está. E agora, isso é um problema? Sim, não é problema nenhum, exatamente. Não, mas é que ele não percebe que, mesmo que seja uma privatização, há... Por causa da descentralização, há uma distribuição muito grande. Ou, teoricamente, haveria, não é? Opa, ele dando o exemplo do Facebook, por acaso, com o Facebook, até concordo que é um problema. Sim. Não me sinto à vontade de ter uma empresa privada a controlar o... Mas isso não é uma cripto, por isso não interessa. Penso. Sim. Mas falando em moedas que nós consideramos descentralizadas e que neste momento existe o Bitcoin no Monero e pouco mais... Já perdemos todos os ouvintes. É. Acho que faz sentido e acho que ele não tem razão, como é evidente. Outra coisa que ele diz é que fala da inflação das moedas que, aparentemente, é ilimitada e o capital é fictício. Exato. Isso já faz parte da desinformação. Exato. Mas pronto. É uma falta de noção e uma confusão total. Opa, mas é o que eu digo, eu acho que é bom essa malta... Tipo, eu sei que isso parece meio maldade da minha parte dizer isto, mas eu fico contente que essa malta não entende e não tenha o Bitcoin. Fico contente que eu não posso dizer mais nada. Espero que eles me mantenham nessa opinião. Eu não vou fazer de nada para os ajudar a perceber o que é Bitcoin. Sinceramente. E se alguém tiver oportunidade para fazer, eu vou confirmar o que eu estou a dizer. Vão dizer que eles têm razão e que é verdade e que, no fundo, é todo mito. E que eu conheço o Satoshi. Fica mais, fica mais. Exatamente. Eu conheço o Satoshi e que o gajo não é de confiança. Não, não, não sou eu, mas conheço. É meu primo. É meu primo, confia. É meu primo. E com isto tivemos um pedido no nosso telegrama, que era a criação de uma moeda que é o LossanCoin. Já não sei se é LossanCoin ou se é outra coisa. LossanCoin. Era LossanCoin, era. Que, no fundo, vai ficar LokaCoin, não é? Porque... Não vai acontecer isso. Não vai acontecer isso. Ah, diabo. Já vai ficar LokaCoin. Mas já não sabemos qual. Vamos ter finalmente um token no CryptoCafé que vai ser o LossanCoin. LokaCoin. Vamos dizer, senhor. Vamos dizer, senhor, que não vou tratar disso. Já ouve pessoas a falarem que ajudavam na criação da moeda. O Riclus foi uma delas. Eu vou ser uma delas, também ajudo. O Furocas está até em carrego, mas que é a LossanCoin. Exatamente. A melhor coisa de sempre, LokaCoin. 1987 moedas, não é? Exatamente. Pronto. E vamos arranjar moedas de distribuir. Sim. Ainda não sabemos qual. Porque é 1987. Acho que é a fundação do Bloco de Esquerda, não é? Não. Eu acho que não era a cena do Marx. O Capital era. É. É. Acho eu. Não é? Temos de ver ao grupo. Temos de ver. Não temos de ver ao Telegram, que isto foi um requisito dos nossos ouvintes. Nem que esteja errado. Vai ficar 1987 a 9. Pronto. E vamos distribuir isto. E temos de aplicar isso em condições. Sim. É uma coisa ou outra. Eu acho que isto, como é uma moeda de esquerda, em cada transação, metade da transação tem que ser distribuída por todos os participantes. Só para ser justo. Estejam atentos e entrem no nosso Telegram. Sim. Metade da Miner se fia um airdrop. Exato. Gosto muito. Gosto muito esta moeda. Já estou a adorá-la. Pronto. E vai estar no Uniswap. Uniswap, como é evidente. Como é evidente. Ok. Ok. Daqui do... Desta notícia do Uniswap, meninos. Francisco Lassan, acho que estamos. Acho que vai ser bastante produtiva a nossa moeda. Então não vai. Falando novamente do CryptoCafé, do nosso Telegram, tivemos lá hoje um ouvinte a querer comprar, a perguntar por moedas de baixo valor para poderem investir. Ele falou de valor de 20 cêntimos. Vocês concordam que as moedas de baixo valor são as melhores para investir? Isso aí é aquela... Calma. Calma. A pessoa em casa também não disse que eram as melhores para se investir. Eu só queria... Exatamente. Eu queria pesquisar. É aplicar uma parte pequena do seu portfólio para tentar maximizar os ganhos. Pronto. E diminuir o risco. Epá. O que eu não queria pegar era na questão dele nos pedir moedas de 20 cêntimos em específico. É aquele mito que o Ricardo já acho que falou a semana passada, já não sei se foi em off ou em on, de que as moedas com baixo valor são as melhores para investir. São as melhores para ter maior retorno. Exatamente. Para ter maior retorno. Eu acho que o Dupe nós temos para o Market Cap, não é? Se olhaste para o Market Cap nunca te enganos. Basicamente. O que é que é o Market Cap? É o preço vezes a quantidade de moedas circulantes, no fundo. Exatamente. E se tu olhaste para isso, basicamente tens sempre uma noção se está barato ou caro comprar. Quer dizer, não tens noção se está barato ou caro, mas tens noção se é uma moeda que é pequena ou grande. É isso que eu queria dizer. Desculpa. Aliás, por isso é que usamos os CoinMarket Caps e afins. Por isso é que o Dupe tem a ideia do, ok, o compra 20 e venda 1€, não é? A questão sempre aí é qual é o potencial de uma moeda de chegar a 1€ se o número de moedas for gigantesco. Exato. Muito difícil, não é? Exatamente. É, mas há um truque psicológico. É como pôs 4,99, não é? Sim, sim. Tu vai gastar 5€, mas pronto, o gajo vai ter que pagar. Sim, psicologicamente pelos vídeos funciona muito bem. Exato. Temos projetos a usar esta técnica há anos. Sim. Não, e tu vais ao supermercado, não vês nada com o preço do jeito. Tem tudo, não é? Não há nada que seja a 4€, nem tudo a 3,99. Exatamente. Ou 95. Ou 95. Isso. Um preço estúpido. Antes trazíamos sempre uma moedita para casa, não é? Quero troco. Já agora, se calhar, agora passo para o Furocas, que é profissional em shitcoins. Sim. Tens alguma coisa que queres recomendar? Não, mas espera, voltando aos 20 cêntimos, desculpa, e antes de acabar, acho que devia ser o preço inicial do ICO de Low Circle Coin. Claro. Só para ver se teremos mais gente. Se dá quantos euros? Às vezes 10 mil. Mais ou menos. 10 mil. 10 mil. 10 mil. 10 mil. 10 mil. 10 mil. Dá um bocadinho mais, pode ser. 10 mil. 10 mil. 10 mil. 10 mil. É inútil. Pronto. É diferente. É uma moeda que é completamente inútil e que não é scam. 10 mil. Chega ao fim. Cada dia os tokens são redistribuídos por todos os users. Exato. É pá, isso já é exagerado também. Já estás a dar muito trabalho no contrato. Já não vale isso. Já é socialismo a mais. É mesmo comunismo. Desculpa lá. Exato. Já é comunismo. Já é comunismo. Não é para a vota esquerda. Calma lá. Pronto. Mas se fosse comunismo puro, tipo, eram todos os tokens recebidos por toda a gente, menos os meus. Basicamente. Menos os meus que eu criei ao contrato. Vai ser teu criador. Nós os quatro já agora, se tu aí somos amigos, tens de nos incluir na fórmula. Tá bem, mas recebem menos que eu, não é? Certo, certo. Não vou. Pronto. Assim pode ser. Assim já é. Eu estava-te a perguntar uma shitcoin para dar-lhes. Mas se calhar não vamos chatear os nossos eventos com shitcoins. Tá bem. E por isso vou-te perguntar o que é que é o X. H, é X, que é uma shitcoin. É uma shitcoin. É uma máximo shitcoin. É uma shitcoin muito, muito grande. É pá, é um... E não está abaixo dos 20 cêntimos já agora? Está, está, porra, está abaixo. Acho que ainda está abaixo de... Está abaixo dos centímetros, talvez, ou abaixo dos centímetros. Olha, está aí uma ótima moeda para o nosso ouvinte comprar. Exatamente. Não, para comprar não, para pesquisar. Atenção. Para pesquisar. Nós não fazemos aconselhamento de nada, basicamente. Não aconselha nada, exatamente. Nada. Se quiserem aconselhamento para um scriptowner, seja agora. Exatamente. Bom, também não estou aconselhamento. Aprende. Aprende alguma coisa. Aprende alguma coisa. Exatamente. Depois está uma decisão pela própria cabeça. É pá, mas o X, basicamente, é um time deposit. É um contrato, basicamente, assim, trocando por miúdos. Quanto mais quantidade é de bondex tu stakeares, e quanto mais longa for a duração da stake, mais tu recebes. Tipo, muito simplesmente é isto. Ou seja... Não é só a XP, pois não? Podes stakear outras moedas? Não. Só podes stakear a XP. Ah, ok. Ali há um artigo que podias dar stake a Bitcoin também, pelos vistos de te valer mal. Não. Não podes dar stake a Bitcoin. Ou seja, aliás, a relação daquilo com o Bitcoin era simples. Se tu te... Durante o período de lançamento do projeto, foi durante um ano, mais ou menos, sempre pensado, de 2019, dezembro de 2019, até dezembro ou novembro de 2020, ou seja, tu podias fazer claim... Se tivesses Bitcoin, podias fazer claim de X, basicamente. Mas a quantidade de X não era muito grande. Ou seja, quem tinha mais motivo difícil era quem, basicamente, convertia Ethereum para X durante o período de minting do X, basicamente. Se a Toshina está rico em X. Epá, não ia ficar rico em X por motivos. O gajo ia... E, por acaso, o endereço do Satoshi era usado muitas vezes como exemplo. O gajo ia levar com uma penalização enorme, basicamente. Porquê? Porque o contrato do X é que ele está interessante. Eu gosto do X pelo contrato, no fundo. Porque ele tem um contrato daquilo espampamentos que ele tem metidos. Ou seja, a forma que aquilo está criado para que o preço suba, basicamente. Não é que seja garantido, mas pronto. Mas os incentivos que ele tem lá imbebidos são interessantes. E um deles, por acaso, era esse. Ou seja, aquele para penalizar grandes whales de Bitcoin, a partir de um certo montante que tu fizestes de claim de Bitcoin, aquilo começava-te a cortar. Ou seja, cortava-te o valor que tu ias receber de X para que grandes whales, tipo o Satoshi, por exemplo, recebessem penalizações muito grandes. Tinha que dividir a carteira só. Não percebi. Pá, pois. Tinha que dividir a carteira. Mas aí já tinhas mais trabalho, basicamente. Tinhas de estar a fazer claim a cada carteira, basicamente. E o projeto na altura não era assim tão interessante para que isso acontecesse, não é? Exatamente, exatamente. E pronto, e basicamente o X é um bocadinho isto, no fundo. Mas tem mais alguma utilidade? Não percebi. Tem mais alguma utilidade? Não. É apenas um token que ganhas token por guardares o token. E há um time de depósito, é exatamente isso, mais nada. E pá, aquilo basicamente teve uma grande revolução à volta daquilo. Porque, pá, porque basicamente 50% das FIIs que aquilo... Desculpa, não é das FIIs em grama, desculpa. 50% dos bónus que tu durante o tempo que podias criar o X com Ethereum, que podias lá, depositavas Ethereum e aquilo fazia o minting do X, tu tinhas bónus e blá blá blá. E merda do género. Tipo de referrals e bónus de... E pá, referrals, mas era tipo, não era multi-tier, era um tier. Basicamente, referrals. E tinhas mais bónus, pá, de outras merdas, que eu já não me lembro. Mas a ideia é que 50% do tipo dos tokens que era minted do contrato, 50% vai sempre para um origin address. Para um address que o gajo que criou o X, o Richard Hart, nunca disse de quem era, basicamente. Ou seja, provavelmente são dele, mas ele nunca disse de quem é que mandava naquele contrato. Pá, de uma perspectiva do gajo de negócio ilegal, pá, até faz sentido fazer isso. Agora, para muita gente que quer investir achou isso estranho, basicamente. Ou seja, pá, é o stamp, o gajo vai vender, blá blá blá. E era possível, era possível ter acontecido isso. Por acaso, não aconteceu. E por acaso, até hoje, não... Pá, aquele contrato não foi responsável por nenhum dump das moedas. Já houve vários dumps, mas nenhum responsável, originalmente, daquele contrato. Mas pronto, mas pode acontecer, basicamente. E isso é que é o perigo daquele projeto. Pá, em termos de... Pá, de poder haver uma espécie de rug pull, no fundo. Não é bem um rug pull, mas é como se fosse. E agora, quem é que é o Richard Hart? A partir de outros projetos, não é? Isso seria uma longa história. Sim, e pá, o gajo... O Richard Hart, pá, o gajo começou... Ficou conhecido por ser o spam king. Pá, foi dos primeiros gajos a utilizar spam e-mail para negócios, basicamente. Para fazer promoções. Para vendas de produtos. Ah, para fazer promoções. E... Mas pronto, mas o gajo... Depois o gajo entrou em cripto há muitos anos, etc. Pá, começou a prominar bitcoin. Era um bitcoin OG, tipo... E depois, na altura, ele começou a querer fazer um projeto. Ele começou a migrar para Ethereum. Eu gostava mais da Ethereum. E hoje em dia, já é um bocadinho mais... Tipo, ele gosta de bitcoin mesmo. Mas pronto, mas vê a utilidade é térmico. No fundo... Mas ficou bastante chateado quando o bitcoin desceu 90% a seguir a 2017. Já. E... Enfim. Pá, eu tinha ideia que ele era conhecido, mas não fazia ideia qual a razão. O nome dele, pelo menos, volta e meia, aparece. Ok. Não, não invistam no EX, que é inútil, mas se quiserem um time deposit... Exatamente. Aliás, invistam porque o Fbrocas precisa que isso chegue a 100 vezes, que é para ganhar um ponto. A nossa aposta. Sim. Exatamente. Se fizer isso, pá, fico muito contente. Muito obrigado. E assim, ficas mais longe de pagar um leitão. Exatamente. Eu já estou a falar num leitão. Estou a por a fasquia alta. Ok, esta semana houve aqui um serviço que eu e o Kiko gostávamos muito que fechou as portas e alguns dos nossos ouvintes penso que também usam, que é o XMRTO O XMRTO era um serviço que permitia fazer pagamentos a endereços de Bitcoin, utilizando Monero. Kiko, queres-nos falar um bocadinho disto? Sim, basicamente, pronto é uma daquelas notícias que vamos habituando a ver, porque eles para não fazer KYC tiveram de fechar para continuar o serviço teriam de fazer, não é? E já andavam há muito tempo a ter problemas de bloqueios, não podiam vender nos Estados Unidos, depois restrições de VPNs... O serviço não usava login sequer era tudo... Tínhamos lá o nosso endereço de Bitcoin levávamos o endereço de Monero e nós pagávamos Exato e tinham as FIIs baixas e, pá, e era porreiro porque o Bitcoin era comprado diretamente do McChange por isso também não era uma questão de estar ali a... Era limpo Era limpo não estavam a lavar Bitcoins por argumentos chaves de Lendon e pronto isso não funcionava num sentido por causa das questões da não fungibilidade do Bitcoin e da fungibilidade do Monero e também ajudava a quem tem a quem tem Monero a manter a sua privacidade quando comprava com Bitcoin o Bitcoin vinha desse endereço do serviço e não nunca do endereço pessoal de cada um por isso ajudava a cabrar um bocado a privacidade a falta de privacidade no Bitcoin O Binary Fate que é o dono do serviço diz que o serviço o serviço existe há seis anos praticamente desde o início do Monero não desde o início mas bastante inicial e ele deu como razão que o serviço também já não é tão preciso como já foi já existe muitos sítios onde o Monero é aceite diretamente e o objetivo é mesmo que o Monero seja aceite diretamente sem necessitar de um serviço central ele sempre fez questão de dizer que a ideia dele era fechar o serviço um dia Sim isso seria o cenário ideal não é? Mas pode ser que surgem um contrato Lojas que nos estejam a ouvir que aceitem Bitcoin agora vão ter que começar a levar comigo e com o Kiko a pedir para aceitar o Monero que a gente não destrafava-se agora Sim ou vamos ter que usar a tal MicSwap também tem a morte Sim vocês ajudam algum serviço para trocar moedas eu estou a perguntar isto porque fui pesquisar alternativas aos XM e RTO e encontrei algumas e não sei quais é que são as mais fico dignas penso que o Morph Token é conhecido tem alguma reputação mas não tenho certeza vocês conhecem alguma coisa foi brocas ricas mas para quê? para trocar uma moeda por outra neste caso queríamos trocar Monero por Bitcoin se eu continuar a ter um serviço idêntico serviços idênticos não conheço não é algo que eu procuro com com frequência e penso que sem KYC estão a ficar em vias de extinção que eu acho que é mesmo vais à rua só na rua sim vais à rua perguntar se alguém quer sem que se vieres ali à esquina eu vendo-te por muitos moneros então agora é só expandir esse novo negócio para todas as esquinas para todas as esquinas exatamente um mau manu para todas as esquinas para os reguladores eu já estou a brincar não faço nada caros reguladores eu já estou a brincar nós não vemos para as esquinas de Portugal vender criptomoedas não, não, não até porque podem pensar que é droga exato ok tenho tudo esta semana a viagem vocês têm alguma coisa queiram acrescentar? é pá só dizer que o agora é que eu continuo a comprar muita Bitcoin por isso mantenham-se calmos o programa já não está tão alto por não? não não está tão alto mas eles continuam a comprar sim sim não é tão bom sinal mas continuam a ser o sinal que eu estou a comprar têm cada vez de comprar mais para o peso subir exato o sinal é suprimir um dado tão alto quer dizer que eles não vão ter interesse em comprar muito mais para os clientes eles estão tão depressa penso eu faz sentido o que eu estou a dizer não, eles compram pelos clientes ou seja imagina os clientes chegam lá e dizem assim eu quero comprar 20 GBTs e os gajos vão ao mercado e compram 20 Bitcoins mas eles não compram alguns Bitcoins por isso é que aquilo volta e meia tem um prémio estúpido eles não compram logo os Bitcoins sim, depende mas vão ter de comprar eles vão ter de ter as Bitcoins que supostamente é interna certo sim, devem fazer uns balcorders não deve ser um cliente que pede 20 são vários que pedem 20 e eles depois vão e compram tudo junto provavelmente não e despejam no mercado ah e mais um dado interessante por acaso estava na newsletter de hoje é que a quantidade de moedas que saiu das exchanges no geral caiu de 3 milhões para 2.4 se eu não estou em erro mas os números são qualquer coisa à volta disto isso quer dizer que voltaram a entrar ou que saíram ainda mais não saíram porque saíram Bitcoins não, não imagina saíram Bitcoins continuaram a sair mas menos não percebi continuaram a sair mas menos não é mais eu não estou a falar da magnitude ou seja estou a falar da magnitude total não estou a falar da proporção da queda ao longo do tempo estou a falar imaginem o período de um ano e tal tipo saíram 700 mil Bitcoins ou 600 mil Bitcoins de exchanges para carteiras ok que é bom sinal porque menos Bitcoin no mercado o preço tem a tendência de aumentar mais pessoas a fazer ódulo estas pessoas pá eu não percebo guardam Bitcoin até não sei se é horrível e nunca gastam está a ir muito para DeFi para todos liquidez também para aqui para lá sim isto são os acumuladores de riqueza quem tem razão é o Lousan eu sou a guarda eu sou a guarda Lousan Coin tudo a mono Lousan Coin vamos lá pessoal preparem-se 2021 pessoal podem ir pelo .xgmr.pt minar Monero não vão lá pensar com minar-me Lousan Coin que não vai ser minável a gente vai minar tudo para nós minar apenas Monero deve ser exatamente qualquer projeto que bom de reputação tem sempre mind sempre mind claro mas temos de ver se é só tipo 99% um bocadinho para minarem então 0% vamos fazer 0.1% só para minar com staking exato se vocês quiserem entrar na criação do nosso Lousan Coin vão ao nosso Telegram que se o Furocas não tiver feito a moeda ele vai ouvir e vamos meto-lhe pressão meto-lhe pressão exatamente mas não mas não peço coisas muito complexas senão depois eu tenho que pedir um gajo já sério para fazer isso e depois fica mais caro uma coisa simplíssima simplíssima tens o mesmo barato fone que tens muito fone bom a CryptoNerds inscrevam-se na academia e vão aprender sobre sobre criptomoedas e mercados isso bom a Bitcoin procurar emprego e se quiserem comprar moedas Bitcoin e outras coisas mas principalmente Bitcoin vão à luz ao Digital Assets e falem aqui com o nosso colega Rickles que ele vai vos vender muitas Bitcoins quantas vocês quiserem ele vende tudo 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 a Lousan Coin vai estar lá disponível claro isso é evidente sobretudo o Lousan Coin vai ser o próximo é isso até para a semana até para a semana maldinha até para a semana um abraço e não se esqueçam de nos seguir na vossa plataforma favorita seja ela qualquer podcatcher Spotify Youtube ou Library entrem na nossa comunidade crescente no Telegram ou sigam-nos no Twitter em CryptoCafePT e partilhem este episódio com os vossos amigos até para a semana tchau tchau